Bom, aqui é o meio-dia e o cara do sino da igreja, ele tá empolgado, está tocando canções famosas, é. Ele acabou de tocar Yes Day e agora tá tocando alguns, porque eu não sei qual é. Também tem uns carinhas ali, aqueles carinhas que eu fui bem antes. Será que ele faz isso? Puxando as cordinhas, será? Não sei, né? Rei Jew. Ele gosta dos Beatles. Vem lá, Beca. Só um trechinho. Nossa, tocando ré de música. Que legal! Nossa, obrigada. Ai, cara, vai, cara. Ai, cara, vai, cara. Via! Tchau! É a tua! Isso aí! Sa Vai ter um conserto de órgão aqui, daqui a pouco. Médium agora. Vou saber a afinação daquele bichimento.